Será que o aborto espontâneo pode acontecer durante a anidação? Fiquei comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero e o tema de hoje é um tema mais pesado, mais polêmico. Ele foi sugerido pela Marta Macedo. Marta, um beijo grande pra você. E é importante sim a gente falar sobre isso. Por quê? Porque na vida de tentante, muitas vezes a gente acha que a gente não está ovulando, ou não está acontecendo a concepção, ou está com problema no espermatozoide. E a mulher pode estar passando por microaborto ou gravidez química. O que é isso? Acontece a concepção, o espermatozoide sobreviveu, chegou até o óvulo. Depois que ele fecundou o óvulo, o óvulo desceu até o útero, né? Navegou ali pelas trompas de falófio. E durante a anidação, ela não é bem sucedida. E a anidação não acontece durante um dia. A partir do momento que o óvulo começa a implantação, ela vai durar quase 13 dias. É um período longo. E durante esse período, podem acontecer algumas coisas e que acaba o nosso próprio corpo expelindo esse óvulo, né? Que foi fecundado, sim. E ele expele. Às vezes a gente se confunde com a menstruação. A gente acha que está tendo uma menstruação, mas na verdade, junto com a menstruação, você está liberando também um óvulo que foi fecundado e que não aconteceu anidação com sucesso. Aí você me pergunta, Mônica, então quer dizer que eu posso estar menstruada e na verdade eu estou tendo um aborto? Pode. E está tudo bem. Porque durante a menstruação, está limpando o seu útero. Você está limpando o seu útero para o próximo ciclo. Você vai ter um útero limpo e pronto para uma nova gravidez. Quais são os motivos que podem levar para acontecer esse insucesso na implantação? Um dos motivos, eu acho que mais comuns, que as pessoas mais ouvem falar, é que muitas vezes, ou o óvulo não era de boa qualidade, ou o espermatozoide não era de boa qualidade e na multiplicação celular ali, para poder formar o embriãozinho, não teve sucesso. Muitas vezes a anidação acaba acontecendo bem e aí quando vai ver, deu uma gravidez, ah, não embriou nada. O que quer dizer isso? O embrião não desenvolveu. Algumas mulheres, o embrião já não desenvolveu, ela já acaba liberando, né? Junto com a menstruação, ou próximo da data da menstruação, acaba liberando e a mulher não percebe. Para outras mulheres, ficou retido ali, né? Aquela anidação começou e não foi liberada e aí durante a outra ação acaba descobrindo uma gravidez anembrionada. É uma gravidez sem embrião, ou seja, ela não teve sucesso. Se, por um acaso, o corpo da mulher não começar a trabalhar sozinho para eliminar, aí é preciso realizar uma corretagem. Ou, em alguns casos, é dado um medicamento para a mulher para estimular que seja feita essa liberação de forma natural. A forma natural, ela é preferida, vamos dizer assim, porque ela não machuca, né, a mulher. Mas, em alguns casos, não é possível só com a forma natural ou só com o medicamento haver toda a liberação desse material. Então, tem que fazer uma corretagem. Uma outra razão também que pode levar para um insucesso é, por exemplo, ansiedade. Isso sim, em casos mais extremos. Um trauma que a mulher passou. Vou dar um exemplo muito radical, tá? Mas só para você entender o que eu quero dizer como trauma. Pode ser um acidente de trânsito, um falecimento de alguém especial na família, um sequestro, relâmpago, um assalto. Tudo isso pode ser traumas que, se tiver durante a anidação, a gente libera muita adrenalina e a adrenalina pode, né? A adrenalina agora chama-se epinefrina. Falei até nisso num outro vídeo, mas a gente, vou falar ainda pelo nome antigo, né? Que não é mais usual, mas é o nome que todo mundo conhece. Adrenalina. E aí, a adrenalina faz o nosso corpo trabalhar de uma forma que ele... De uma forma de emergência, uma forma de segurança. E ele contrai o útero e nisso pode acontecer de não permitir que a anidação seja bem-sucedida. Outra coisa também que pode prejudicar é o uso de álcool, tabaco e drogas. Exatamente. Então, quando a gente tá ali na vida de tentante evitar álcool, é muito importante. Não só pra evitar esses abortos, né? Espontâneos, que podem acontecer durante a anidação ou após dela, como também, no caso de álcool, pode acontecer também a síndrome alcoólica fetal. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, vou deixar na descrição aqui do vídeo. E o uso de drogas pode, sim, causar danos cerebrais no bebê. Então, o perigo não tá só ali durante a anidação, tá durante a gravidez inteira. Então, álcool, tabaco e drogas não devem ser utilizados. E o tabaco também tá ligado a nascimento prematuro, bebê abaixo de peso. Então, esses três aí são os grandes vilões na vida da tentante e também prejudicam a qualidade do espermatozóide do homem. Pois é, não é só a mulher que tem responsabilidade nisso, não. Um homem tentante também deve evitar esses três vilões pra ter maior chance, né, de ter espantozóides melhores pra poder fecundar o óvulo, um óvulo, né, que vai estar mais saudável e a anidação acontecer com mais sucesso. A chance de acontecer um aborto. Quando a gente fala em aborto espontâneo, a gente tá falando até 20 semanas, tá? Mas a chance grande mesmo de acontecer um aborto é até 12 semanas. Porque durante esse período, ele tá precisando, é um corpo estranho no corpo da mulher, afinal, tem um espantozóide que não faz parte do corpo da mulher. Então, se multiplicando células, que não é a mulher que tá realizando essa multiplicação, ela tá sendo como se fosse uma multiplicação fora, né, dela. E, então, o nosso corpo tende o quê? A querer rejeitar isso. E é por isso que a gente tem aí o HCG, que ele fica inibindo que esse corpo seja rejeitado. Quando tem 20 semanas, a placenta, que daí é um corpo que faz parte ali da mulher, ela isola o bebê. E aí, a partir disso, o nosso corpo para de tentar expulsar. Ah, o desenvolvimento, né, aquela fase crítica do desenvolvimento, né, da multiplicação celular do bebê, também já passou. Então, por isso, que com 12 semanas, a gente fala que a chance de aborto é mínima, mas até 12 semanas, ela ainda é alta. E é por isso que a gente fala, espera até 12 semanas para colocar no jornal, contar para todo mundo que você está grávida. Antes disso, conta só para as pessoas mais chegadas. Quem já passou por mais de dois abortos, é interessante conversar com um especialista em fertilidade ou em gravidez de alto risco. Se você teve só um aborto, é considerado normal, porque realmente é muito comum acontecer. Cerca de 20% a 25% das gestantes passam por um aborto e muitas vezes sem saber porque aconteceu na época da lidação e acabou liberando e você acreditou achando que aquilo era menstruação. Ou desceu na data da menstruação ou com dois, três, quatro dias de atraso. É por isso, gente, que eu falo. Tem muita gente que faz o exame de gravidez, ele dá positivo, e aí, mesmo que a segunda linha dá bem fraquinha, né, e aí, sei lá, dois, três dias depois, ela acaba menstruando. E aí ela fala assim, não, Mônica, deu positivo, mas na verdade eu não estava grávida. Isso é o que a gente chama de gravidez química. O que que é? Você começou a lidação, o seu corpo começou a produzir o HCG, que é o hormônio da gravidez, só que, por algum motivo, que pode ser um problema na modificação celular, pode ser uma malformação do bebê, malformações graves, o nosso corpo mesmo acaba liberando. Ele não deixa, a gente não gera vários tipos de alterações cromossômicas, vários tipos de alterações, né, genéticas, problemas genéticos do bebê, a maioria, a grande maioria, o bebê não é gerado. O embrião é eliminado mesmo, tá? Então, muitas vezes, quando você passou por um aborto, é porque realmente não seria possível o seu bebê ter vida. É duro falar sobre isso? É muito duro. Mas a gente precisa também ter conhecimento do que está acontecendo com o nosso corpo para a gente até aceitar melhor o que aconteceu. E é por isso que quando você tem mais de dois abortos, é importante você falar com um especialista em fertilidade porque ele pode, por exemplo, pedir para você fazer algum tipo, né, ou de estimulação, ou fazer um bom tratamento, ver como estão os seus hormônios. O problema de tireoide pode causar aborto, inclusive durante a medação. Pois é, o problema de tireoide, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver também com a fertilidade da mulher. Importante, você está sempre em alerta, né, com esses sinais para procurar uma ajuda. E quando você procura uma ajuda, tudo isso vai ser investigado para que a sua gestação, a sua próxima gestação seja saudável. Aí você fala assim, Mônica, eu passei por um aborto e eu não sei ainda como lidar, qual que é o melhor momento de eu engravidar. O que você tem para me falar sobre isso? Nossa, eu tenho tanta coisa para te falar que na verdade eu vou falar num outro vídeo de uma forma mais completa. Agora eu vou só resumir um pouquinho. Eu quero falar primeiro para você passar pelo seu luto. É uma perda, né, e nem todo mundo entende que quando você passa por um aborto espontâneo, na verdade você estava já se considerando mãe, já se considerando gestante e todo o seu sonho acabou sendo interrompido. Isso é muito duro. Então, eu falo para você, é um jeito duro, mas viva o seu luto. Permita que você tenha esse luto. É importante, você tem isso bem resolvido para você, você aceitar o que aconteceu com você, você superar a hora que você sentir superada e pronta para encarar mais uma vez a vida de tentante. Aí sim, você tem que falar com o seu médico, ver como é que está a sua vida, a sua vida fértil, a sua fertilidade, ver se vai precisar de fazer alguns exames complementares, as vitaminas que você precisa tomar, tem um ácido fólico. Alguns médicos vão pedir exames complementares, como você passou por um aborto, para ver se está tudo bem. Pode pedir um ultrassom para ver como que está o seu útero, se ele já está pronto para receber um novo ebrião. Geralmente, depende muito, tem até um vídeo, vou deixar no card aqui, um vídeo de quanto você pode engravidar após um aborto, porque depende do tipo de aborto, quando ele aconteceu, se ele foi expelido naturalmente, se você teve que fazer curatagem, tudo isso vai influenciar demais na hora de resolver quanto tempo você precisa. O prazo máximo geralmente é de seis meses. Você passou pelo seu luto, você já está pronta para novamente, mas máximo em seis meses você já pode engravidar novamente. E aí, você fazendo todo o acompanhamento, essa nova gravidez, ela tem mais de 90% de chance de ser bem-sucedida, ou seja, suas chances são excelentes. Se você já teve mais de dois abortos, é interessante falar com uma outra, um especialista, por quê? Porque passar por um aborto é muito difícil, é muito difícil. E se você for tentar novamente, passar por esse trauma novamente, muitas vezes você fica desacreditada, você acredita que você não vai poder ser mãe nessa vida e não é bem assim. Se você falar com um especialista, muitas vezes ele pode, por exemplo, vamos supor, tá gente, não estou falando que é o caso de todo mundo, não estou falando que é o seu caso, eu estou dando só um exemplo para você ver como pode ser bem-sucedido. Eu tenho pessoas na família, por exemplo, que passaram por mais de dois abortos e foi recomendado fazer a fertilização in vitro, ou seja, teve que fazer estimulação ovariana, coletar os óvulos, depois teve que fazer a coleta do espermatozoide, fez a fertilização, esperou o desenvolvimento, durante ali cinco dias e antes de implantar foi pedido a análise genética do embrião. Por quê? Como essa pessoa estava muito traumatizada, muito abalada emocionalmente, foi pedido para que fizesse a análise, porque a maioria dos problemas genéticos e o problema dela, né, do segundo ou do terceiro aborto que ela passou era problema genético no embrião, então, por conta desses problemas, não queria que ela passasse por aquele trauma de perder um bebê que, na verdade, não iria desenvolver de qualquer forma. Então, já sabia que podia ter problema genético. Então, foi feita a análise genética e ela teve o filhinho dela recentemente, está super bem, está super feliz, está realizada como mãe e ela mandou congelar alguns outros que estavam lá também, que a análise genética deu ok, porque ela quer engravidar novamente. Ela passou por esse trauma, ela superou esse trauma, realizou o sonho da maternidade e depois ela quer continuar realizando, porque ela é jovem, porque ela pode e ela está agora segura que mesmo tendo problema genético, ela não vai colocar esses embriões lá no útero dela para passar por um novo aborto. Tem chance do embrião não implantar durante uma fertilização in vitro? Tem, mas as chances são muito menores, até porque na fertilização in vitro que ela realizou, ela já sabe da qualidade dos embriões que ela tem congelados. É só um exemplo que eu dei só para você não desistir. É só um exemplo que eu estou te dando para explicar também que tem, sim, pode acontecer o aborto e acontece principalmente antes de 12 semanas. Durante a anidação é comum acontecer? É. E eu digo para você que não vou dizer que a maioria porque a gente não consegue saber o número de pessoas que passam por aborto durante a anidação. Porque grande parte deles acaba não percebendo que estava grávida na verdade e acabou perdendo o bebê logo nos primeiros dias. Espero que vocês tenham gostado com essas dicas. Te vejo no próximo vídeo.